Olá, eu sou o Rafael Ferreira do nosso Chez Veja. Estamos aqui na sequência para falar e mostrar para vocês as partidas que o Iago venceu jogando na Europa recentemente no Alberto de Graz, lá na Áustria. Ele agora chega a essa partida da sexta rodada, uma partida que ele joga de negras contra o Alberto Barpe, 12-300, o Mestre Feede. Então a gente vê que o Iago jogou muito bem, mais uma vitória. E foram as partidas que ele foi trazendo para o turnê. Ele criou algumas chances, terminou de forma invicta na sexta colocação. Então a gente vai passar para vocês as partidas que ele venceu, com alguns comentários. Lógico, longe de mim, questionar o que ele fez ou não. Mas é só para mostrar para vocês do ponto de vista do pessoal que está começando, que não entende bem os lances, que não sabe bem o porquê de cada lance. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Por que era melhor tomar aqui? Por que não foi melhor ter feito isso? Então a gente vai passar para vocês esse tipo de conhecimento, tá ok? Antes de mais nada, antes de começar a partida, dê o seu joinha, dê o seu dislike se você não gostou. Não tem problema, o importante é passar para a gente a informação. Se você gostou ou se você não está gostando, para a gente melhorar o que precisa melhorar. Siga-nos nas redes sociais, temos Twitter, está tudo aí na descrição do vídeo. Twitter, Instagram, Facebook, tanto fanpage como também temos um grupo, lá onde a gente estuda, a gente troca ideias, passa algumas dicas. Temos um grupo no WhatsApp, entre em contato comigo aí. Temos um blog onde divulga todas as notícias, também vou deixar o link na descrição. Então, nada, não tem como você não acompanhar a gente, tá ok? Então vamos lá, passar mais essa partida. Lembrando que ele venceu 5 partidas nesse torneio, empatou 4, terminando de forma invívida. A gente vai comentar para vocês as 5 partidas que ele venceu, certo? Essa já é a terceira, falta apenas mais duas, da 8ª e da 9ª rodada. Vamos lá. D4, D5, cavalo F3, cavalo C6, bispo F4, bispo F5, E6, E3, E6, A3. F6, alguém aí estava achando que ia ser uma London, né, que está tão na moda, né, mas não foi não. F6, né, assim, esse lance do Iago é um lance curioso, né, do gambito de dama. Se joga, né, não é muito comum, mas assim, repito, eu acho que o Iago estava fugindo do normal, do comum, né. Ele estava inovando, preparou algumas coisas, então são linhas muito jogadas, né. Quer dizer, muito jogadas não, são linhas muito preparadas, né. Então, como questionar o nosso GM? C4, G5, né, ele já tenta deixar o bispo negro sem casa, sem muita atividade. Bispo G3, H5, né, forçando aí já uma, deixar o branco um pouco desconfortável. H4, né, já bate direto ali, já no peão. O H3 não seria tão interessante, porque ia ter a ruptura. Observe que o H3 aqui, ia ter uma ruptura, né, no ponto G5. Então, o H3 teria uma ruptura direta no ponto G5. Então, o branco já foi direto jogando o H4. G4, perdão, no ponto G4 a ruptura. Cavalo G1. Aqui, a gente se pergunta, né, poxa, o cara voltar o cavalo pra G1, né. Mas aqui ele já tem uma opção de manobrar o cavalo pra E2 e tem a casa F4, né. Então, aqui o cavalo já tem futuramente essa possibilidade e depois, no próximo salto, já ir pra G4. Então, faz sentido um pouco essa manobra, né, tem que ter algum sentido. Mas o mais comum seria ter jogado cavalo pra D2, porque não mantém o cavalo sempre próximo das casas, do centro do tabuleiro. Então, assim, tem mais atividade, né, pras peças se estiverem mais centralizadas. Então, aqui a gente entendeu dessa forma, tentou, tentou entender o que é que o branco quis fazer, saindo do, pra G1. O bispo D6, né, então aí já não tem mais como não trocar o bispo. CD5, né, já tá com o cavalo. ED5, né, já mantém ali a tensão no centro. E o cavalo E2, né, veja que agora o cavalo foi pra E2, então já pode tomar de cavalo, né. Cavalo de G7, cavalo C3 e tá tentando concluir o desenvolvimento. Dama D7, né, tentando aí, abrindo, tendo uma possibilidade de rocar grande, né. E o bispo D6. Dama D6, cavalo G3, né, já tá ameaçando o bispo em F5. Apesar de estar defendido, então, Roque Longo, né, optou pelo Roque Longo o nosso Iago. Bispo D3, né, já pressionando ali a casa F5, né, então aí já dominando a casa F5. Olha a diferença de você tomar direto e depois ameaçar. Você toma direto, o cavalo já fica mais posicionado. Depois você ameaça, o outro cavalo pode voltar e defender. Então, assim, você já mantém o domínio com duas peças da casa F5. Bispo D7, dama C2. O rei, né, B8, né, o inconveniente muito do Roque Grande é esse. Você vai perder um tempinho, né, com o rei. E o branco, enfim, né, haja vista os avanços dos peões, né, na ala do rei. O branco opta também em rocar do mesmo lado. Queria mostrar pra você aí que tá iniciando no xadrez, que tem algumas dúvidas e algumas dúvidas sobre o melhor Roque, por que os Roques, não sei o quê. Vou falar uma particularidade. Geralmente, se roca pro mesmo lado que o adversário rocou. Por quê? Porque quando você tem um Roque de lados opostos, vai ter uns ataques, né, então você tem que estar muito preparado. Porque os peões vão avançar, vão avançando. Quando você roca pro mesmo lado, à medida que o adversário avança os peões pra atacar o seu Roque, ele tá expondo o próprio rei. E vice-versa, você também não vai poder atacar muito, avançar muito os peões. Então, por isso que é comum, pra não ter aquela tensão, é melhor rocar sempre pro mesmo lado que o adversário rocou. Geralmente, o preto é que observa pra que lado branco roca e roca pro mesmo lado. Torre de DF8, né. Essa é uma dúvida que eu falei muito complicada pra gente entender qual a melhor torre pra ir pra ali. Nesse caso, ele jogou a torre de DF8. Cavalo de CE2, né, já apontando pra casa F4. E F5, né, dama C5. O branco aqui propõe uma troca, né, a gente entende que... Veja bem, uma coisa que eu aprendi. Quando o seu rei tá mais exposto do que o outro, aí sim, você propõe uma troca de damas. Porque as damas, ela é muito perigosa, né, elas atacam bem. Então, quando o seu rei tá um pouco, tá mais exposto, é bom trocar as damas, entendeu? O preto, lógico, não trocou as damas, né, dominou ali, então a dama... O branco tomou, baseado nessa teoriazinha. Se o rei branco tivesse muito seguro, ele não iria propor a troca, né. Então, assim, quem trocar as damas é quando o rei tá mais exposto, né. CE2, toma D6. Ah, Rafael, e por que dobrar esse pinhão aí? Não ficou ruim não pro Iago? Veja bem, assim, a estrutura de pinhões, ela determina muito o plano do jogo, né. Então, assim, o Iago, ele tem uma atividade melhor das suas peças. Observe que os cavalos estão controlando pontos mais centrais, né. Então, assim, é muito mais interessante a estrutura, mas também a ação das peças, né, a atividade das peças. A torre branca, tem a torre de H1, que ainda tá ali, a torre de H8. Então, assim, a torre de H8 tá um pouco escrava do pinhão de H5, né, é verdade. Então, assim, sempre tem esses conceitos. Bispo C2. Ele volta esse bispo, não entendi ainda porquê. Aí, vem o cavalo C5, o lance F5, F4, batendo no cavalo, mesmo caindo o cavalo de G6, mas também tá caindo o cavalo de G3. Bispo G6 e peão toma G3. G3 o cavalo. Então, assim, obriga a tomar de peão, né, pra não perder o peão em F2. A torre invade, né, invade F2. Então, assim, a atividade da torre, ó, em profissão, é que a torre tá muito melhor colocada. Então, assim, já ganhou o peão pela ação da torre. Então, aquele tempo de dobrar o peão em D6 foi o tempo do melhoramento das peças das negras. Tomou o peão de G2. Observe que tem 2, 4. O preto igualou o número de peões, apesar do que tá um peão dobrado ali, né. Tem a casa F4, muito boa pro cavalo das negras, das brancas. Torre, né, não troca, né, jogou a torre em F2. Torre F1. E a torre, enfim, jogou numa casinha que vai fazer o peão avançar. Torre F3. Então, assim, não é interessante o preto tomar, mas tem que defender o ponto E3, né, o peão de E2. Rei D2, né, única possibilidade agora. Cavalo E7, né, apontando ali pra casa F5, né, pra bater no peão de E2. Que depois, mesmo que troque, vai ter a torre, mesmo que troque as peças aqui, opa, vai ter depois a passagem da torre. Mesmo que haja uma troca nessa casa, ainda tem a torre passando pra ali, que ataca o peão. Então, assim, o plano de jogo, o ponto a ser batido, tá muito bem definido na cabeça do Iago. Então, assim, ele abre mão de algumas coisas, né, mas o crucial, o importante é a ameaça, é a vantagem material que ele tem em mente. Então, assim, é preciso pensar, entender o que tá acontecendo, porque é isso que torna esses caras gêmeos, né, eles vêm muito adiante, né, do que a gente. Bíspio F5, primeiro assim, joga o cavalo E7, aí a torre de H, G1, defende esse ponto, e aí sim, Bíspio F5. Então, é necessário tirar essas casas. Cavalo F4, né, muito boa essa casa, porque tá apontando pra casa D5. Bíspio F4, né, tanto defende o peão de D5, como mantém essa tensão, o branco não vai poder tomar. Bíspio F2, atacando a torre. E aí, o Iago sacrifica a qualidade, né, porque agora tem um lance monstro aqui, se ele toma em... Se ele toma em F3, Bíspio toma, vai ter que devolver a qualidade depois, né, então toma de peão. E tá invadindo ali a sétima, a torre em C2. Cavalo D3, né, pra defender o peão de B2. Torre F1, Bíspio F1. Cavalo F5, né, o peão de E3 ainda continua ali. Cavalo E1, pra defender o ponto C2. Torre E8, né, lógico, apontando pra debidade de E3. Bíspio B5, atacando a torre. Torre E7. Bíspio A4, né, ali já tentando tirar o fortíssimo bispo de E4. Bíspio F3, né, se for pra tomar, tem que ficar o peão passado. E não tem... tem a defesa do peão de E3. Cavalo C2, obrigado. Obrigatório A6. Bíspio B3, né, apontando ali D5. Reio A7, agora tem que ter a ajuda do rei pra apoiar o ataque. Bíspio A2. B5. B4, né, pra não deixar o rei passar. Bíspio E4, né, já tira o cavalo. Ameaçando tirar o cavalo e tomar o peão de E. Cavalo E1. A5. Bíspio A5, rei A6, bispo B3, rei A5, bispo C2, cavalo E3, né. Olha que lance interessante aqui, que sacrifício. Quando ele toma o cavalo, vai tomar o bispo C2 dando cheque. Rei toma, bispo C2 dando cheque. Então, já ganhou mais um peãozinho, o Iago Santiago, né. Então, rei F4, atrás dos peõezinhos lá que ficou. Bispo E4. Reio G5. Rei A4. Assim, aí não dá muito tempo ele tomar aquele peão de H5, porque os peões aqui na ala da dama já caíram muito antes. Rei H5, rei A3. Rei G4, né, verdade. Ficaram dois peões passados aqui também, mas só que estão muito mais longos. E tem um bispo ainda sacrificando, se necessário. B4. Cavalo G2. B3. Cavalo F4, né, tentando ali fazer alguma coisinha. B2. Rei G5. Porque vai sacrificar a torre, e depois o negro vai ter que devolver alguma peça por esses dois peõezinhos que ficaram aqui. Torre C7, né, que não foi obrigada a promover. Cavalo E2. Torre C2. E agora, como defende o cavalo? Então, brilhante, brilhante a vitória do Iago, né. Não era obrigado a promover naquela hora. Então, é isso. É assim que os caras pensam. Então, a gente tem mais uma partida brilhante. Mais uma forma inteligente de vencer. E os pontos são esses. Você determina um plano e segue aquele plano. Baseado na estrutura, baseado nos conceitos. Por aí vai. Até a próxima. Sempre, todo dia, vai ter um vídeo de uma partida do Iago. Tchau.